Eu tenho uma curiosidade. Como é um desastre que muitas pessoas morreram, basicamente praticamente ao mesmo tempo quando a gente morre pelo menos alguns relatos que a gente já ouviu de pessoas que morreram e voltaram por um breve tempo você se descola do corpo e consegue ver a cena do acidente, nesse caso do acidente e aí como foram várias pessoas a minha curiosidade é o seguinte quando essas pessoas morreram ali naquele momento e elas se descolaram do corpo elas conseguiam ver as outras almas e se comunicar? porque as vezes é mais fácil falar, o que aconteceu? e o cara fala, sabe? existe isso ou não? sim, porque é o desencarno em conjunto então ao ocorrer o desdobramento todos entram nessa cena você falando, eu consigo até imaginar o que acontece mesmo, e realmente é isso é um desdobramento de você ver ali, ver por que está acontecendo isso muitos se debater querendo voltar porque o coma, né? muito coma pessoas que entram em crise em hospitais quando chegam no coma traz essa situação a ponto de você ver o teu corpo ali ver a enfermeira ver os médicos, tudo porém, num grande prazer de poder voltar, né? de retornar então muitas pessoas que caem no coma e veem essa situação do corpo presente ali a alma do outro lado assustam um pouco mas pelo menos sabendo que vai poder voltar e esses que não tem volta, né? é o chamado mesmo é um desdobramento pro chamado então acaba se tornando algo muito triste pra todos, né? e eles podem se comunicar? será que... traz uma comunicação naquele momento e até mesmo do desespero tem casos de grupos, né? que desencarnam a ponto de um acalmar o outro naquele momento de um estar mais elevado por mais que a situação toda esteja ali pra todo mundo mas pelo menos um espírito centrado direcionado pra socorrer e pra também trazer o alívio nesses casos onde já sabe que vai morrer muita gente um deles já é esse espírito talvez mais preparado mais velho sim e na hora também o que que acontece? na hora do desencarne já vem os mentores em si né? então ali naquela hora por mais que pra gente que tá recebendo o BAC, né? pros integrantes que tá recebendo o BAC é tudo de repente tudo muito rápido ali naquela hora perante o plano espiritual ó a equipe de resgate vai lá que vai cair um avião tal hora e vocês vão tá lá pra resgatar fulano obertano e ciclano aí já tá todo mundo lá em atento os socorristas, né? então eles já estão todos ali pra que quando isso ocorrer né? a hora que isso acontecer todos já vão tá bem auxiliados maravilha aqui na Terra quando ocorre liga pro resgate, né? ligam, né? no plano espiritual o resgate já tá te esperando ali sentadinho o momento certo de tudo ocorrer então quem quiser saber mais do caso exato vai lá na Hotmart que tem uma análise mais profunda, né? de tudo que rolou de todo o caso e aí e aí e aí e aí Legenda Adriana Zanotto